E fala galera, estamos em mais um vídeo do mundo branco e o nome do jogo é Color Block Galera, esse mapa aqui é baseado em tipo, a cor que aparecer ali, tipo, aqui ó, apareceu branco Aí, vamos supor ó, vai ter que ir no branco, porque senão morre Meu, aquela menina tá voando? Meu, meu, o que? Ela é hacker, o que é isso mesmo? Galera, mas não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, galera, estamos chegando quase à meta de 100 inscritos, galera Galera, vamos esperar acabar essa partida aqui Mas eu tô achando que aquela menina é hacker, é hacker Ó, tá aparecendo, ó Olha a música Aqui ó, eu vou até dançar Opa Aqui ó Ah Meu, a menina tá voando É hacker? Ah, galera, não é hacker não, não é hacker não Não, onde que eu pensei que era hacker? Ó, galera, sabe o que ela tá usando, galera? Ela tá usando isso daqui, ó Ela tá usando isso daqui, ó Esse daqui Ela tá usando É Red Trilha Quer dizer, trilha vermelha Pera, todo mundo morreu? Tô louco Agora vamos entrar, galera Tá na hora de a gente entrar Olha, Rainbow Ó, galera, ali dentro tem uns personagens Ai, galera, vai acabar o tempo Eu tenho esse personagem aqui azul, ó Ai, vai começar agora Começou, galera Vamos ver qual cor Vamos ver qual cor Orange Aqui Foi Aquela menina morreu Dois Dois já morreram Dark Red Aqui Meu Deus Meu Deus Pensei que eu ia cair agora Dark Green Aí, galera Brom Aqui, agora Já tô indo bem Galera, vai deixando like e se inscrevendo Opa Galera, vamos ganhar, vamos ganhar Purple, purple, purple Pula Opa, galera Quase morreu, mas tudo bem Meu Aqui tem muito orange Olha aqui Tem muito orange Aqui, galera Meu Deus Eu quase caí Dark Green Nossa, galera Eu quase morri ali De propósito Mas tudo bem Pink Eu tenho que pular, né, galera Porque senão eu já era bom E qual é agora? Brom, 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 brom Brom Não tinha Galera Aquela menina ganhou Ah, galera Foi difícil Mas tudo bem, né O brom não tinha Olha, galera Mosquinha de Natal Galera, eu vou deixar o link Desse jogo na descrição, galera Quem quiser jogar É só ir lá no link Aqui, galera Ó Tamo no verde Meu, as meninas Tão arriscando muito Purple Elas tão Meu Olha aquela menina Ela arriscou muito Ela arriscou muito Galera, vamos ganhar agora Green, 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 green Não tem green Não tem green Não é green Meu Deus Todo mundo morreu Olha Todo mundo morreu Eu não tenho Ó, galera Tem um hunt aqui Pera Ali, ó Ó, galera Tem esses itens aqui, ó Que dá pra você escolher no jogo Eu Eu tô achando da hora Muito esse daqui, ó Robo B Ó, galera O rank aqui Nossa, a menina Já ganhou 11k vitórias Esse daqui 40k Meu, olha o robôzinho aqui Robôzinho da hora Não teve vencedor Viu, agora só não Não tá tendo mais vencedor Galera, vamos começar agora Ai, esse daí é muito da hora, galera Esse daí é fácil de ganhar Porque tem ponta Vai ser difícil pra achar o marrom Porque E o green também O green é o O que? Ah Como sabe Leg de green Tem que saber qual é a primeira Ciano, 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 ciano Meu, não tem ciano Não tem ciano Onde tava Meu O ciano O ciano tá no anjão Só tem dois Ah, galera Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Fui Tchau 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 Tchau